Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar como estudar para o Enem, faltando dois meses para a prova. Duas dicas importantes para você que está começando a estudar para o Enem agora ou quer fazer uma revisão geral. A primeira coisa é você focar no que é mais importante, focar naquilo que mais cai na prova. Mas como você vai saber o que mais cai na prova? Tem várias pesquisas que analisam a prova do Enem e fazem uma estatística das coisas que mais caem na prova. Eu utilizo a pesquisa feita pela plataforma Saz de Ensino com o sistema Polietro. Então todas as informações que eu vou passar do que mais cai no Enem é com base nessa pesquisa que eu acho bem verídica e com um bom critério de análise. A segunda coisa que você precisa começar a fazer agora é estudar redação. Fazer uma redação por semana, porque a redação por si só já é mil pontos. Então ela corresponde a uma nota significativa e ela vai te ajudar a conseguir uma nota boa para conseguir entrar no seu curso e na faculdade do seu sonho. Então foque nessas duas coisas. Agora eu vou simplificar as coisas que mais caem no Enem que você deve estudar em cada matéria. Aqui na descrição do vídeo você pode baixar um cronograma, que é um cronograma que eu já tinha feito e está nesse vídeo aqui que está aparecendo no card. Esse cronograma é mais amplo e era para quem começou a estudar desde o início do ano. Só que você pode pegar esse cronograma e adaptar conforme essas matérias que mais caem. O ideal é que você estude os três tópicos, as três coisas que mais caem por cada matéria, em cada matéria. Mas se você não tiver muito tempo, então foque nas duas coisas que mais caem em cada matéria. E aí você vai ter uma boa nota. Então vamos começar com matemática. O que mais cai em matemática de acordo com essa plataforma? São, em primeiro lugar, equações de primeiro e segundo grau, 17%, grandezas proporcionais e médias algébricas, 14%, e porcentagem em matemática financeira, 11%. Então em matemática você vai estudar somente esses três conteúdos. Em física, 11% das questões são de acústica, 8,2% são de energia, trabalho e potência, e 8,2% de resistores. Então em física você vai estudar essas três matérias principalmente. Em química, 13,4% das questões são de ligações químicas, polaridade e força. Depois vem reações orgânicas, 11%, compostos orgânicos, 9,8%. Biologia, sistema imunológico, 9,9%, ecossistemas, 8,5%, e fundamentos de ecologia, 8,5%. Esse item 1, item 3, que está na frente, é correspondente ao cronograma. Quando você abre o cronograma, você vai entender exatamente o que é isso. É basicamente o item 1, vai estar lá as matérias que correspondem ao sistema imunológico, por exemplo. Então todas essas matérias que você precisa estudar para conseguir entender o sistema imunológico. Em história, 13,6% das questões são da Segunda Guerra Mundial e suas consequências. 12,3% das questões são sobre o Segundo Reinado, ou seja, história do Brasil. E 12,3% das questões são dos governos pós o regime militar, também história do Brasil. Em geografia, questões ambientais correspondem a 15,5% das questões. Depois, climatologia, 10,4% e urbanização, 10,4%. Filosofia, Aristóteles e escolas helenísticas, 18,8%. Racionalismo moderno, 18,8%. Escolas sofísticas, Sócrates e Platão, 12,5%. Sociologia contemporânea, 28,6%. Sociologia contemporânea, 28,6%. Então foquem muito em sociologia contemporânea. Cidadania, 14,3%. Cultura e educação, 14,3%. Em língua portuguesa e literatura, intertextualidade, 31%. Tendências contemporâneas, 28%. Estrutura e formação das palavras, 21%. Em arte, arte contemporânea, 60%. Arte nos séculos 15 e 16, 10%. Elementos básicos das artes plásticas. Estudando esses tópicos que eu falei e também estudando redação, procurando melhorar a sua escrita, a sua nota vai ser muito boa. Não se preocupe, não fique preocupado com falta de tempo, porque vai dar tempo, tá? Tente seguir esse cronograma, baixe o cronograma aqui, entenda como ele funciona e bora lá. Bora estudar com afinco todos os dias. Te vejo na aprovação.